E aí Fluxo de Rio, dominou os quatro pontos da favela No reino da putaria, a donzela quer ser rainha Pede leite na boca e faz o cu de xerequinha De 011 cê vai me deixar maluca E eu já tô esse padre imaginando como chupa Dando tapa, vai, vai dando tapa na minha bunda Dando tapa, vai, vai dando tapa na minha bunda Não fica pedindo se você não pode aguentar Não fica pedindo se você não pode aguentar Quer o que vai botar na sua jata mas cê tá Que é o que vai botar na sua jata mas cê tá Tenha ba, vai, vai dando tapa na sua jata mas cê tá Que é o que vai botar na sua jata mas cê tá A CIDADE NO BRASIL